E aí gente, hoje eu vou fazer uma coisa muito top, hoje eu vou batalhar com Sans Vai ser difícil porque os controles é muito ruim, mas eu vou fazer o meu melhor, vamos nessa Vamos lá Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tem que ir, agora tem que ir, agora tem que ir, agora tem que ir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tivertivo, 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 tivertivo É palestra, é palestra, palestra É 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 palestra Obrigado.